Olá, James. Eu sou um grande fã do seu trabalho. Agora eu acho que é minha vez de te pedir alguma ajuda. Você pode, por favor, se livrar desses dedos médios? Certo. Ó, eu acho que ele fez um bom trabalho, ok? Ele fez o que você pediu. Ele tirou os dedos médios. Só que colocou no pé. Ai, muito bom, mano. Olá, James. Eu gosto dessa foto minha e da minha esposa. Mas você pode se livrar daquele cara de chapéu branco? Certo. Tava assim, né? Pronto. Se livrou do cara de chapéu branco. Só não pediu qual. Ai, esse cara é muito bom. Você pode... Pera aqui, esse livro é muito bom. Você pode, por favor, me fazer parecer foda? Limpe antes que sua mãe chegue em casa. Olá, James. Você pode editar de um jeito que a gente fique da mesma altura? Essa era a foto antes. E pronto. Ele deixou da mesma altura. Só que, tipo, sei lá o que é isso. Bagulho estranho. Olá, James. Você poderia, por favor, colocar as facas mais perto? Obrigado. Daí ele... Meu Deus. Não, cara. Olha aí. Tá. Que errado, velho. Mais um deles pediram pra ficar da mesma altura. Bem, mesma altura. Esse cara é um gênio. Existem algumas edições que ele faz que eles usam totalmente a física. Eu digo que essa tem física porque, pô, o cara se abaixou, né? Ele até ficou embaixo do palitó lá. Agora tem outros que, pelo amor de Deus... Você poderia, por favor, ajustar isso? Pra como se eu estivesse segurando o penhasco? Certo. Agora ela tá segurando o penhasco. Só que com a barriga, sei lá. Parece que eu tenho um menino na cabeça. Você pode removê-lo? Certo. Isso é um acéfalo. Nossa, ele arrancou a cabeça da menina. Você pode fazer eu ficar mais perto da cachoeira? Pronto. Agora você tá mais perto. Você pode pagar a bunda dessa foto? Obrigado. É claro. Pronto. Ele tirou. Que lacre, hein? Olá, James. Você poderia, por favor, remover meus amigos do fundo? Pronto. Ele removeu. Nem dá pra ver mais. Aí, aí, rapaziada. Esse vídeo vai ficando por aqui mesmo. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos do James... Curte, comenta, se inscreve no canal. Então, falou.